Meus amigos, população do Chapadão do Sul, venho aqui trazer um convite que é uma intimação de participação para a nossa população. No próximo sábado, dia 30, nós da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, com o apoio das demais secretarias, estaremos realizando um mega evento na Praça de Eventos, o Mais Saúde. Hoje, inicia às 15 horas, horário MS, com programação variada, de exames diversos para a nossa população. E também diversão, nosso palco de eventos vai estar recebendo diversas atividades, inclusive com um show no começo da noite. Venha participar conosco, cuide da sua saúde, da saúde da sua família, da nossa cidade, para que assim Chapadão do Sul invista menos em doença. Vamos investir mais em saúde, em cuidados, em antecipação, em prevenção. Participe conosco nesse grande evento, o Mais Saúde. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente.